Voltamos Brasil, já aprendemos todas as dicas do bronzeado perfeito, mas agora nós vamos falar com o doutor Lucas Braga, advogado, e a gente vai ficar meio esclarecer, ele vai fazer uma coisa pra gente hoje de esclarecimento, sabe aquele advogado que dá uma orientação pra gente? Muito tá se falando no BBB, como a gente comentou na roda de BBB aqui, as pessoas com um pouco de dúvida, injúria, preconceito, racial, e tudo é, toda hora é uma acusação e a gente fica meio perdido mediante a lei, na verdade doutor, bem-vindo, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar nessa casa. Bom ter você aqui. Legal demais. E um tema importantíssimo. Importante. E o BBB é só uma pontinha do iceberg, só toda essa situação, porque quando a gente olha o conceito da lei mesmo, a definição texto legal, é todo ato que coloque... Tá, vamos lá. Então, o que é, qual a diferença entre injúria, pra quem tá em casa, vamos lá, injúria e o preconceito racial. Tá, vamos lá. Vamos primeiro definir o que é a questão. Todo ato de afronta, de ofensa, que vise a discriminação, o rebaixamento, enquadra-se como a injúria. Qual que é a diferença entre injúria e preconceito? A questão é que um é pra um indivíduo, uma pessoa, e o outro é em cima de uma coletividade. Tá, então, tem essa definição agora e foi definido pelo STF. Essa questão subiu. Então, um é contra o indivíduo e o outro é contra essa questão da coletividade. Um ponto importante que teve avanço, tá, é uma matéria super recente, por isso que eu acho que é tão bacana nós mencionarmos, e que a gente pedia há muito tempo uma equiparação entre o crime de racismo contra a questão da injúria. Antigamente, todo advogado que estava defendendo ali algum agressor, entre aspas, tentava enquadrá-lo como injúria, porque a injúria sempre foi muito branda no Brasil, e o racismo, logicamente, como algo inafiançável, imprescritível, uma penalidade muito maior. E agora está tendo entendimento, né, não é, infelizmente, bate-pronto, mas já há um entendimento, já tem decisões nesse sentido de equiparação entre as duas. E a mudança para o racismo agora, como que está visto, como que está a penalidade? A penalidade... É um absurdo, viu, gente, eu vou falar, no pleno século, a gente tem que debater, falar de racismo, gente, é tão, nossa, não tem lógica, para mim é uma coisa que não tem lógica, preconceito, racismo, para qualquer pessoa, qualquer tipo, qualquer escolha, qualquer opção, gente, é a vida da pessoa, sabe? Então, as pessoas, é tanto preconceito que rola, que acontece, em tudo, o tempo todo. É, e agora, até a decisão, respondendo já a sua pergunta, a última decisão, agora teve uma equiparação de uma questão da comunidade, que entrou visando essa equiparação, porque não tem limite, é uma questão assim, e foi agora no período do carnaval, tá, foi uma liminar agora, super recente, nesse sentido, porque teve atos discriminatórios em pleno carnaval. Então, é pequeno, né? É um ato, assim, que eu acho que já está superado esse tema, e infelizmente, a gente vê todo dia. Mas acontece o tempo todo. O tempo todo, é inacreditável que a gente tem que chegar nesse ponto. Mas, resumindo... Essa mulher no elevador, eu vi uma mulher, eu lembrei de uma postagem de alguém, de um rapaz entrando no elevador, e a mulher não deixando ele entrar no elevador. O social falando que não, que ele não entraria. Eu fiquei indignada. É, isso eu acabei não vendo, que absurdo. Recente agora. Bom, porque a gente tem que, oportunidades como essa, tá, parabéns mais uma vez, pela oportunidade de explicar, de mostrar para as pessoas quais são os caminhos, tá, se deparou com qualquer situação, isso, inclusive, vale para terceiros, tá, é bem interessante, tá. Uma vez que você se depara com uma situação, faça o procedimento correto, busque a autoridade policial, registre um boletim de ocorrência, tome as providências, sabe, porque é só assim que vai se combater. No futebol, por décadas, tá, não vivenciam, que aí, bem, a tua pergunta sobre a questão do racismo, a questão da amplitude da coletividade, é uma agravante. Enquanto não mudou a lei, toda que bancada xingava a todos os jogos. Hoje, é pontual, hoje já é manchete, porque antigamente era tão corriqueiro que não se comentava. Então, hoje está tendo penalidade, esse trabalho conjunto da federação, punindo a torcida, punindo o clube, utilizando câmeras para localizar. Então, esse trabalho coletivo é só assim que a gente vai conseguir vencer. Doutor, o racismo, a pessoa que se sente ofendida, por exemplo, eu vejo que não é só o afrodescendente que sofre preconceito, não. O asiático, o oriental, o indígena. A lei fala em minorias como um todo, né? Por isso que eu quero falar, todos eles se enquadram na mesma lei, quem se sentir, por exemplo, eu sou mãe de, minhas filhas são mestiças, são japonesas, então sofre bastante preconceito, ah, olha as gadas, ah, não sei o quê, o tempo todo. Isso também enquadra nessa lei? Enquadra, porque quando você fala de racial, não é contra o negro ou indígena, é uma questão subjetiva e muito mais ampla. Porque sempre visa esse ato discriminatório, não é uma questão assim, ah, fez uma piada, ah, era para ser divertido, era para ser engraçado. Não, visa sempre rebaixar a pessoa. Tem nada de divertido nisso. Eu acho que uma pessoa aqui da minha frente, que faz piada o tempo todo, o teu programa é muito divertido, eu te conheço há muito tempo, é sempre muito alegre. Tem um abismo entre diversão... Alegria, diversão e respeito tem uma barreira. E lógico, e principalmente o rebaixamento, né? Sempre colocar a pessoa para baixo. Ah, o mestiço não é para colocar que ele é mais bonito que os demais, é para colocar para baixo. Então, uma vez que tem esse ato discriminatório, enquadra-se na lei. O que a pessoa faz quando a pessoa se sente, né, está ofendida, agredida? Vamos colocar em duas etapas aqui, quando é importante a gente abrandir. Vamos falar do adulto primeiro, que é buscar autoridade policial. Tem que buscar, tem que registrar, tá? Tem que exigir essa investigação, porque tem todo esse enquadramento, ainda mais agora com a equiparação de uma maior punição, é crime de reclusão. Reclusão? Quanto tempo? Dois a cinco anos, tá? Tá, isso aí vai levando um pouco o comportamento, desconto. E multa, que também é um ponto interessante. Tem que pegar naquele órgão chamado bolso. Bolso, mas qual é a multa? A multa é equivalente ao tamanho do constrangimento. Ai, gente, aí também vai colocar a multa pequena. Sempre, nós que vivenciamos isso aí, sempre fica muito baixo em cima do salário mínimo, tá? Em regra, o salário mínimo que é utilizado como referência, tá? Mas é que aqui no Brasil tem o caráter de reparação do dano. É diferente dos Estados Unidos, que tem uma questão punitiva da pessoa, que é sempre uma penalidade muito alta para a pessoa... De dois a cinco anos? De dois a cinco. De quais os casos? Já teve caso? Já está tendo caso de reclusão? Sim, muitos. Geralmente é quando é sistemático, quando é crime continuado, é reiterado, é uma prática, tá? Nós pegamos uma trabalhista agora que deu uma indenização de 50 mil e ele chamava... Pode falar aqui, né? O apelido? Não. Eu não sei, eu sou só advogado. Então, acho que é melhor não. Ele era chamado pelo apelido, tá? Tá. E o proprietário da empresa lá, até na audiência, comentou que não, era uma questão que era o apelido dele, que ele conhecia há muito tempo, mas logicamente sempre rebaixava e teve, foi caracterizado o dano moral, que é um ponto importante para nós falarmos. Tem que ver se tem intimidade, se a pessoa permite, isso não é, não é? Não é? E esse caráter, que eu bato nessa tecla, se visa apenas comunicar com a pessoa ou se visa rebaixar a pessoa. É. Esse é o ponto X da história. Então, no caso de adultos, tá? Busca por delegacia, tá? Abra um boletim de correção. De um ambiente de trabalho. É possível, inclusive, uma rescisão até indireta, onde a pessoa, a empresa tem que pagar todos os direitos e o funcionário fica respaldado, com direito a sair recebendo tudo, tá? É uma rescisão indireta. No caso de menor de idade, é importante também mencionarmos isso. Vamos falar de menores? Também quero saber nas redes sociais. Ótimo. Menores. Como menores, tem acontecido aos montes a questão de bullying, bullying, bullying. Primeiramente, tem que comunicar, tem que quebrar essa barreira de, ah, não posso falar com o meu pai, não posso falar com o coordenador pedagógico, procure o responsável ou a escola, porque a escola também responde. É importante, uma vez que está dentro do âmbito escolar, a escola também responde. Então, a partir daí, tem uma barreira a mais no caso de menores, que é buscar a direção da escola, tá? Então, tem que ser comunicado, isso tem que ser passado adiante, que muitos dos adolescentes, por vergonha, muitas vezes, não buscam os responsáveis. Mas rola, hein? Bullying rola o tempo todo. E um ponto importante, que isso a gente sempre fala do viés penal, né? Criminal em si, tá? Mas na esfera civil, é possível pleitear danos morais, tá? Uma vez que tem a... Geralmente, as sentenças têm dois caráteres. A questão de reparação, um quanto pecuniário, e uma retratação pública, que muitas vezes tem efeito. Por mais que seja bem subjetiva, nós até nos deparamos algumas vezes com... No último ano, teve algumas de blogueiros, alguns colunistas, que pegaram um pouco pesado, que foram além e tiveram, foram obrigados por sentença a fazer uma retratação pública. Eu acho muito válido também. E é super válido, é relevante, e eu acho que é um avanço em termos de ordenamento jurídico brasileiro. Tudo que possa para melhorar, né? Para inibir a situação é válido, né? É sempre válido. E dentro da esfera aí, das redes sociais? Redes sociais. Nossa, a rede social é uma coisa assim. A terra sem ninguém, né? A rede social, ela tem uma barreira ali da pessoa ficar relativamente invisível. Tem uma maior dificuldade de identificação, né? Então, que é um ponto que a gente tem pedido muito aí, que seja fortalecida a delegacia de crimes digitais. Porque ainda no Brasil, quando a Nani Venâncio falou tal coisa, é muito fácil localizar. Agora, quando você cria um perfil fake, quando cria uma situação... Exige uma delegacia com respaldo técnico para fazer esse trabalho de localização, VIP, eu não sou maior especialista na área de TI, mas existe um caminho que se percorre que consegue se localizar a pessoa. Mas se você se sentiu, por exemplo, ofendido, né? A gente está falando aqui do preconceito racial. Sim. Se você foi xingado através de uma rede social, ofendido... Procure o mesmo caminho, né? O mesmo caminho. Delegacia, boletim de ocorrência, tá? E uma vez localizado, você pode, tanto na esfera criminal, seguir adiante com essa condenação, como na esfera cível. Tem hora, doutor? Não, tem saído rápido. Tem saído rápido? Tem saído rápido. Porque o grande problema de processo é que os atrasos ocorrem, geralmente, no período de provação ali, né? Dilatória. Conseguir provar, né? Aquela coisa de provas. E uma vez na internet, por exemplo, já está consumado. Mais do que prova, né? Então, uma vez com aquela juntada nos autos ali dos prints, da tela, aquela coisa, isso já está confirmado. Foi a pessoa que fez, fez aquele comentário. Então, nesse ponto, ganha celeridade. E no ambiente de trabalho, hein? No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, a quem a gente deve procurar? Tá. A direção da empresa, tá? A gente é uma empresa de médio, grande porte. Muitas vezes, o proprietário, muitas vezes, a nossa TV aqui, é um colega, inclusive, o proprietário. Tem muitas pessoas na hierarquia até chegar ao proprietário, tá? Muitas vezes, o proprietário não sabe, faz parte dessa pirâmide, tá? Então, tem que... Mas quem responde? A quem a gente recorre? Primeiramente, o superior hierárquico. E tem que chegar no CEO, no borde da empresa. Tem que chegar lá em cima. E uma vez que não foi tomada uma medida, cabe a reclamação trabalhista. Mas e entre colegas? Se um colega ofende o outro? Um se sente ofendido? Aí já não é uma questão dentro só do trabalho, dentro do ambiente de trabalho. A pessoa responde, tanto a empresa, nesse caráter trabalhista, mas também a pessoa física responde. É, porque eu tô falando assim, se tá num ambiente de trabalho, um ofende o outro. Um ofende o outro, tá? Dentro do preconceito que a gente tá falando, é. Isso acontece muito. Nós advogamos com a empresa de construção civil, nossa, é muito pesado e tem um... É muito comum, tá? E, geralmente, são essas duas questões. Geralmente, a vítima, ela entra contra a empresa e contra a pessoa física do que ofendeu. Você pode fazer, então, duas ações paralelas? Duas ações distintas, sim. Com os mesmos pedidos, com o mesmo estudo, tá? Não tem problema de conflito, tá? Até porque um é contra a PJ e o outro é contra a PF. O que as pessoas hoje mais buscam você dentro dessa área que a gente tá falando, da injúria e do preconceito? A injúria leva a quê? É interessante. Parabéns pela pergunta. É uma pergunta bem que a... Porque a gente tá muito no racial, né? Racial a gente tá vendo que tem B.O. Mas é bem interessante porque as pessoas, no final da reunião, a gente fala, maravilha, tá consumado. O que a senhora quer? É, a retratação tem vencido ao invés da indenização pecuniária. Você vê como é que toca a pessoa que não é só uma questão de bolsa. Eu quero receber X de uma indenização e tá resolvido. A retratação acaba sendo majoritária. É moral. É uma questão literalmente moral. Ó, doutor, quantas vezes a gente escuta? Ó, doutor, o dinheiro é bem-vindo. Sim. Faz bem pra todo mundo. Mas não é isso. Mas não é isso. Poxa, a retratação... Mas nem isso, nem tudo é valor, doutor. É isso. Nem todo mundo é valor, não. Não. Tem situações que seria mais importante... A retratação. A retratação, a pessoa assumir o erro, pedir desculpa em público pra todo mundo, porque é dinheiro. Eu tô comentando porque realmente é majoritário, no nosso escritório é majoritário. Das pessoas comentarem, sim. E fala, doutor, eu quero até doar, ou se eu fico com metade... Não, não, não. Doutor, não é o foco. O foco não é a reparação financeira. Eu quero realmente uma retratação pública, eu quero que isso se torne público, porque realmente ofendeu, ofendeu a minha família. Ofende. É. Outra coisa, aquele caso que teve um tempo atrás, aquela mulher que ficou batendo com... Não sei se o menino trabalhava, era trabalhador, tava perto, tava trabalhando e ela começou a pegar os potinhos, xingar, bater. O que aconteceu nessa situação? Você não viu? Não me recordo. Você não viu? Não me recordo. A mulher só batendo no rapaz, o rapaz tendo que passar e ela batendo na frente... Ah, mas tem mais de um ano já, não tem? Tem, não. Não? Mais de ano, não, hein? Ela tirou a coleira do cachorrinho dela e bateu. Ah, mas isso eu vi, eu vi, eu vi. É indenização. É indenização. Tá? Eu não me lembro da esfera criminal desfecho, mas na Sílvia deu indenização. Deu indenização? Deu indenização. Se for o caso que eu tô pensando, deu indenização. Ai, gente, é tudo complicado, né? É, outro dia vindo uma na padaria também, xingando, agredindo as pessoas. Falta educação. Infelizmente. Eu não sei nem se é educação uma pessoa dessa, viu? Nem enquadra nisso, porque ela agrede tanta pessoa. Essa questão da punição, sabe, é um ponto super relevante. O como é importante levar a situação adiante. Mas tem que ser tudo. A lei tem que ser mais rígida, tem que ser tudo. Tem que ser, a mesma lei tem que valer retratação, danos morais, tem que pagar assim, entendeu? A pessoa tem que se sentir no bolso, responder na esfera penal, na criminal, em tudo. É isso, é isso. Tem que abrir todos. Mas é uma verdade, é uma verdade, porque essa passividade, essa omissão da vítima... Não pode ficar omisso. Corrobora. Não fique, não tem que ficar omisso. Porque a pessoa que pratica contra um, ela não... Vai praticar contra outros. Ela pratica contra demais, contra os demais. É da personalidade dela. Infelizmente. É da falta de caráter, né? Do caráter não, porque se tivesse caráter não faria. E a doutrina fala muito isso. Ela precisa ser barrada. Tem que segurar. Tem que segurar. De uma maneira, com medida restritiva. Tem alguma coisa que tem que ser feita. Tem alguma coisa que é acumulativa aí, na nossa penalidade? Que se é de dois a cinco anos, é muito pouco o tempo. É, mas a reincidência, ela tende a superar isso aí. Ah, isso que eu tô perguntando. Tem? Exatamente, tem. Tem. Mas é que, infelizmente, tem que ser uma reincidência consumada, né? Com uma sentença condenatória. Não é só mais de um ato. Mas hoje as delegacias estão preparadas também para receber todo e qualquer tipo de vítima e de situação? Sim. Sim. Claro. Porque tem delegacia também que pode chegar e a pessoa se sente mais coagida, mais com vergonha ainda. Tá. Isso tem sido uma queixa de muitas pessoas, não só na questão do crime, que é o nosso tema aqui de hoje. Você vai para a delegacia e você não sente o amparo, ou zero amparo do escrivão. Zero. E? O advogado também? Quando eles me ligam, a resposta é sente, aguarde e na dúvida chame o delegado. Chame o responsável, porque o atendimento vai ser diferente. É, mas ali tá todo mundo trabalhando, você já tá constrangido, já tá passando por uma situação. Mas você tem que se impor, ele é um direito de cidadão. Isso o delegado. A autoridade. Não for tão... Mas em regra é. É. Porque ali não é uma ONG. Tá todo mundo trabalhando, recebendo. O poder policial tem que ser exigido. Tem que ser exigido, mas se não tratar bem, chama o delegado. Posso passar uma estatística assustadora do Brasil, que corrobora com esse crime todo? Quantos por cento dos boletins de ocorrência são investigados? Chuta. De 0 a 10? É. 3? 2%. Deixa eu ter alto, né? Ou seja, então a cada 100 ocorrências, dois são investigados. É muito pouco. É muito pouco. De ocorrências, tá? Não é que condenações. De ocorrência. Faz o BO, quantos por cento de boletins de ocorrência, abre-se o inquérito policial. O que que faz um BO ser levado à frente e outros não? O que que difere esses 2% desse resto, desse 98? Tem muitos casos que são arquivados totalmente de maneira indevida. Tinha que ser investigado, tá? Mas a resposta em regra da promotoria é sempre, não há indícios de materialidade. Essa que é a, vamos falar, a desculpa padrão. É onde o país, é o país também onde o dinheiro dita também, né? Sim. Tem muito isso. Por quê? A pessoa registra o boleto de ocorrência. Vamos lá, eu sou investigador, você tá sendo investigada. Você chega lá na minha salinha, fechada e tal. Isso, infelizmente, acontece muito. Eu não posso dar mais detalhes, mas a gente, infelizmente, sabe que isso acontece com uma certa frequência. E quando não há indício de materialidade... E é ilegal você gravar? Você pode gravar. Eu posso gravar sem a pessoa ver? Deixa que não seja uma gravação... Escondida. Escondida. Tem que ser autorizado. Tá aqui gravando. Autorizado é complicado, né? Tem lugar que você quase apanha, que não vai passar. Principalmente em delegacia. Então, não agrava. É isso que é o problema. Então, o formato nosso... Eu até vi um documentário agora, esse feriado, de um processo nos Estados Unidos, que cai na mesma situação. A vítima foi para uma salinha, os investigadores não acreditaram na história, bem interessante, por sinal, criminal. E depois eles estavam corretos, eles foram, de fato, vítimas. E o investigador, o tempo todo, apontou eles como os criminosos. E ele, mas eu sou vítima, foi minha mulher que sumiu. E ele, tá bom, beleza, cadê o corpo? Mas eu vim aqui buscar respaldo. Então, nesse documentário, retrata bem isso. O quanto que, mesmo nos Estados Unidos, o direcionamento ali para a salinha é uma situação extremamente vulnerável. Então, tá. Vamos sair dos Estados Unidos e vamos votar Brasil. A minha realidade é Brasil. E no Brasil hoje? A nossa. Vamos lá, doutor. A nossa realidade, Brasil, é... Injúria, vamos lá, ajudar. A minha sugestão, para finalizar, tem que ser acompanhamento de um advogado. Situações como essa, contrata um advogado. Exige... Você não tem dinheiro para pagar um advogado. Um defensor público. Busque o Estado. Porque é muito importante ter alguém... A defensoria. A defensoria pública. Exija que alguém esteja do seu lado, porque a situação muda. Não vira um mero boletim de ocorrência, é só um registro. Exige-se que o advogado pode auxiliar juntando provas para que o inquérito dê certo, ande. E que, de fato, chegue na pessoa e tenha uma condenação. Tá. Se não tem dinheiro, então... Se eu tenho dinheiro, é um advogado. Se não tem... Busque a defensoria pública. Como que está hoje a nossa defensoria pública? Por exemplo, se uma pessoa... Se eu chego lá hoje por injúria racial, qual é o tempo mais ou menos? Mais ou menos? Acho que de seis a um ano. É um ano esperando, né? É um ano. É um ano. Mas por excesso de demanda. E o que que considera injúria, então? Para as pessoas saberem? Qualquer ato discriminatório, qualquer ação que tenha o ponto de discriminação, de colocar para baixo, tá? Isso abrange religião, raça, é um conceito bem amplo que vise diminuir. A gente está falando uma linguagem bem popular aqui, bem informal, que vise diminuir, que vise rebaixar. Isso é bom ter testemunhas, né? Sempre ter testemunha. É importante, tá? É que, infelizmente, tem situações que não... No trabalho. Não dá. Mas, mesmo no trabalho, é possível identificar. A prova testemunhar acaba sendo... Nem sempre tem uma prova documental, né? Algum papel. Nem sempre é por escrito, tá? Agora, com o WhatsApp, o WhatsApp tem sido uma ferramenta que quase todo mundo tem. Mas está aqui as provas do WhatsApp. O WhatsApp é ótimo. Tanto por áudio, quanto por escrito. É uma prova e está... É uma prova documental. Não tem como ser interpretada. Está ali, clara. Então, é um ponto importante. Certo, doutor. Certo, minha querida. Para a gente aprender mais, entender mais, questionar mais, rede social. Freire Braga, advogados da Alamassou. Aproximar, ali. Ali, exatamente. Tem bastante coisa. Separação de bens. E aí, eu gostei, eu quero esse tema aí, viu? Qual? Separação de bens para casais de 70 anos, viu, gente? Teve mudança na lei, viu? Ah, tivemos mudanças. Antigamente era um regime só mandatório e hoje temos mudanças. Vamos vir falar sobre isso? Fica para o próximo capítulo, hein? Vamos fazer essa pauta? É só me chamar que eu estou sempre... Separação de bens independente de idade. Aí a gente já vai pegando todas. Aí a gente já vai pegando todas as datas. Combinado? Inclusive as alterações para a união estável. Foi um prazer. Mudou? Muito obrigado. Sim, você pode escolher o regime. Faça. Não perde o status de solteiro, caso, no caso de uma ruptura da união. Não quer perder o status, não quer ficar solteiro, mas casado. É, porque quando o outro fica divorciado. Me dá um beijo grande, muito obrigado. Obrigada. Fica comigo, depois você vai voltar para a gente falar esse assunto, hein? Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só. Aproveita, manda seu nome, data de nascimento e uma pergunta bem objetiva que a gente volta já já com o Isaac Fernandes, cartomante e babalorixá. Tchau. 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 Tchau.